Legendas por TIAGO ANDERSON 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 O que é isso? Vamos lá! Vamos lá! Noba! Yo! Basta! Noba! Ready! Go! Yo! 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 Basta! Cider! Ready! Go! Open! Open! Go! G-d-cap! blahhh! Twinsmen atl... Atle... ... ... A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?